Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mastibu de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos, seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outros pescadores também. Se você quiser entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho, ajuda muito a gente aí na geração diária de conteúdo. O link também está na descrição do vídeo. Pessoal, está armando uma chuva, então talvez vocês escutem barulho de trovão, eventualmente vento, apesar que agora parou o vento, quer dizer que ela está chegando. Mas vamos continuar gravando aí, que eu preciso gravar para vocês, deixar os programas em dia aí. E assim, o que é a customização e os tipos de proprietários customizadores que a gente acha no mercado? Tá? Acha no mercado? Não acha. Por aí, né? E até um vídeo engraçado que eu resolvi gravar, porque numa das discussões com um outro amigo que pretende entrar no mercado de acessórios náuticos para barcos e para caiaques, a gente esteve conversando aí esses dias, talvez a gente ajude lá no desenvolvimento de algumas soluções, soluções desde que, desde soluções que já existem aqui no Brasil, soluções que talvez existam somente na Gringa, nos Estados Unidos e no Japão, e também algumas soluções que eu ainda não vi, mas que eu julgo que seriam úteis, tá? Mas aí a gente ainda começou só uma conversa, mas nessa conversa saiu essa questão dos customizadores, né? Até fiz uma colinha aqui para caracterizar. E aí, pessoal, não vou falar A, B ou C, porque assim, primeiro, né? Cada um tem o seu equipamento, cada um vai personalizar, customizar é personalizar, né? O seu equipamento do jeito que acha melhor, do jeito da sua necessidade, da sua vontade, né? Do que acha mais bonito ou não, do que acha mais funcional ou não, tá? Então, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para caracterizar, numa grande brincadeira, quem se sentiu ofendido, me desculpe, não é esse o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo é que a gente possa se identificar, né? Com alguma dessas classes aí, das pessoas que customizam os caiaques, tá? Então, vamos lá, a gente tem o primeiro, o purista, tá? Quem que é o purista? É aquele que não quer, de jeito nenhum, mexer no seu caiaque. Então, ele já compra o caiaque pensando que ele não quer adaptar nada, ele não quer customizar nada. Ele quer usar daquele jeito, tá? Esse é o purista, então, assim, é aquele que fala, não, o meu caiaque é assim, comprei assim, ele tem que ficar assim. Aí, a gente tem o minimalista, tá? O minimalista é aquele que, às vezes, faz alguma personalização, Mas que ela não seja muito chamativa e também minimalista é aquele que acaba, às vezes, limpando, né? Tirando algumas coisas que, pra ele, não é funcional ou que não agradam ele, no caiaque, né? Então, ah, o caiaque tem um porta-vara externo, não gosto, tira. Ah, tem um X, tira. Esse é o minimalista, né? Então, o mínimo possível, mais funcional. Aí, a gente tem o Nutella, né? O Nutella é aquele que quer tudo do melhor, da melhor marca, da marca da moda, da referência, do que tá usando, Mas sempre no mais alto nível, vai fazer conta da marca, que é da marca XYZ, Que é, às vezes, igual a outra marca, só que aquela lá tem grife, então, cara, o Nutella vai ali. O Nutella vai na grife, vai ali. Só que o Nutella, pessoal, é diferente do aparecido, tá? Então, vamos caracterizar os dois em sequência, pra que a... Não fique mal entendido, né? Então, o Nutella vai buscar as suas soluções funcionais, pra ele, tá? Mais soluções funcionais. E aí, a gente tem o aparecido. O aparecido é aquele que sai pendurando 500 coisas, Na sua embarcação, no seu caiaque, eu olho pra lá, porque o meu tá ali, tá? Vai pintar de cores chamativas ou não? Por quê? O que ele quer? Ele quer a tensão. E não tá errado. Se pra ele faz parte a vaidade, a tensão, em chamar a tensão, beleza, tá? Mas, às vezes, ele não tá preocupado na funcionalidade, tá? Muitas vezes, ele coloca ali, porque é legal, porque vai ficar legal, né? Coloca strobe light, fita de LED pra todo lugar, um monte de peça de alumínio anodizado, Ou suportes, 500 mil suportes pra um monte de coisa, E que ele não usa isso funcionalmente, né? Nem, às vezes, 30% do tempo, tá? Então, esse é o aparecido. Aí, a gente tem dois que são parecidos, mas não são também iguais. Que é o professor Pardal, né? Não sei se o pessoal mais novo sabe quem é o professor Pardal. É um personagem da Disney que era um inventor. Então, ele fazia... Criava muitas soluções. Pessoal, tá trovejando? Minha cachorra tá aqui embaixo. Talvez vocês escutam... Ela fica com medo dos trovões. Talvez vocês escutem a... A respiração dela, tá? E, eventualmente, ela bata no tripé também. Espero que não bata. Então, o professor Pardal é aquele que vai buscar soluções E vai fazer as soluções funcionais pras necessidades dele, né? Que ele julga necessário no... 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 No caiaque dele. Mas ele vai fazer isso de uma forma com conhecimento técnico e de execução. E sem... Sem ostentar, mas sem economizar demais, tá? Fazendo projetos bons, né? Projetos bons. Esse é o professor Pardal. Então, ele vai lá, vai fazer um monte de coisa. Eu não vou citar aqui, senão as pessoas podem se sentirem citadas, tá? Se eu der um exemplo, a pessoa pode se sentir citada e, às vezes, ofendida. Mas não é o caso, não é o intuito, tá? Então, nem vou citar A, B ou C, o modelo A, B ou C que a gente vê na internet, enfim. Mas tem muita solu... O professor Pardal faz muita solução bem feita, bem pensada. Geralmente, a obra do professor Pardal nunca é uma obra completa. Ele sempre vai buscar mais uma solução, mais algo, um refinamento, de repente, na solução que ele já fez. Ou uma solução pra alguma outra coisa que ele quer colocar também. E... Beleza, tá? Então, esse é um cara que tem conhecimento técnico, tem capacidade de execução, tem meios financeiros pra isso. E ele faz, tá? E aí, a gente tem o gambiarreiro. Né? O gambiarreiro é aquele que vai fazer, vai colocar um monte de coisa, mas ele vai buscar a forma mais barata, mais mambembe, tá? Não vai ligar muito se ficar muito feio, né? O que ele precisa é de uma funcionalidade. Só que essa funcionalidade, às vezes, não tem capricho na execução, né? E acaba ficando feio, e às vezes ela não tem durabilidade. E aí, cai um problema, né? Gambiarra, ela é feita pra soluções emergenciais. Né? Não é... A gambiarra não é pra ser definitiva, né? Então, o cara vai lá e faz lá um sistema de controle de leme diferente por uma haste XYZ. Mas fica aquele Frankenstein mal feito, né? Feio e sem confiabilidade a longo prazo. Esse é o gambiarreiro. É o cara que sai amarrando arame pra todo lado. É o cara que sai fazendo 500 furos e depois tampando com durepoxia ou com silicone. Às vezes é o cara que não pensa muito antes de fazer a solução, de colocar a solução em execução. E depois se arrepende, tem que mudar. E aí, pô, se você fez furo, daí vai ficar uma peneira ou o caiaque, enfim. E esses são os principais personagens do caiaque, da customização de caiaque, né? Que a gente vê por aí. Quem... Tenho certeza que muita gente ao escutar uma das caracterizações se identificou, identificou algum colega caiaqueiro ou algum projeto que já viu nas redes sociais, nos grupos e tudo mais. Então, hoje foi um vídeo um pouquinho mais despojado, no sentido de mais... De uma brincadeira leve, mas caracterizando os caiaqueiros com relação à sua característica de o que mexer, como mexer, quando mexer e se vale a pena mexer no seu caiaque, tá? Vou fazer aqui antes de dar o tchau pra vocês. Eu acho que é legal ter um sonar no caiaque, se você puder. Eu acho legal você ter um motor a combustão, se você gostar. Eu acho legal você ter um motor elétrico, se você gostar também. Eu acho legal várias soluções, tá? Eu não sou contra nenhuma das soluções. Eu acho que cada uma tem a sua aplicação e o capricho na sua adaptação, tá? Então, assim, respeito a todo mundo que tem seu caiaque. Ninguém vai fazer alguma coisa no seu caiaque pra deixar mais feio ou pra deixar com menos performance. Às vezes a gente erra, né? Porque acha que vai dar certo, acha que vai funcionar e não funciona, às vezes. Ou, às vezes, tipo, nem usa aquilo ali que fez, mas faz parte, né? É tentativo e erro. E é isso aí. Espero ter ajudado alguém a classificar, a se classificar e a classificar um amigo, poder fazer uma brincadeira sadia com alguém. E até a próxima. Um abraço.